Boa noite, o Chico me chama Luan, falo aqui de Fortaleza, mas sou de Sergipe. O senhor sempre comentou que as binárias a gente deve preservar a garantia até os 10 mil quilômetros. Para saber se a gente não tem nenhum problema econômico com a moto, eu concordo. Os 10 mil quilômetros são essenciais para identificar se a moto não tem algum, algo que vai trazer um problema muito maior ao longo do tempo. Mas eu, no meu caso, eu diria além, eu diria que a gente deve continuar na garantia o máximo que a gente puder. Porque a gente tem essa falsa sensação de que fazer a revisão na concessionária é caro, sai caro. Mas ninguém leva em consideração o custo-benefício que fazer a revisão na concessionária atrás. Vou dar exemplos meus. Eu tenho a FZ25, 2023, está com 18 mil quilômetros, a moto vai fazer um ano, mês que vem que eu comprei ela. Nunca tive problemas sérios com ela. Eu tive dois pequenos problemas. Primeiro problema, o sensor da embreagem, para a moto sair engatada. Esse sensor custou R$30,00, teria mão de obra, R$100,00 e poucos reais. Garantia cobriu, não paguei nada. Luz de placa, queimou, garantia cobriu, trocou, não paguei nada. Seta, garantia cobre, não paguei nada. Fora outras coisas que, quando você coloca na ponta do lápis, o valor da revisão da concessionária, acaba saindo praticamente o mesmo preço. Isso, claro, falando de quem vai seguir o checklist na revisão, vai trocar o que a concessionária manda, trocar. Porque, assim, eu acho que quem gosta realmente da moto, quem valoriza o veículo que tem, se esforça ao máximo para preservar. Não é, ah, só vou trocar quando estragar. Só vou trocar quando, como a gente fala aqui no Ceará, quando me deixar no prego. Não. Se na revisão de R$10,000, o Monal da Yamaha pede a troca da vela de ignição com R$10,000,00, a gente tem que fazer a troca com R$10,000,00, porque o dia que essa vela der problema, ela vai talvez dar problema no meio da estrada, sem nada, eu vou ter que gastar dinheiro com o guincho. Então, eu nunca me senti pagando caro numa revisão. Eu digo isso porque eu tive uma Factor 150, eu fazia revisão em oficina de bairro. Então, já cheguei a pagar R$325,00 na revisão de uma Factor 150. E a revisão mais cara que eu tive da Fez, eu paguei R$620,00, porque a vedação da balança estragou. Ela está fazendo muito barulho com a corrente. Mas isso aí foi algo que aconteceu, assim, sem motivo nenhum, talvez pelo terreno que eu passo, trepidação, enfim. Então, fazer a revisão na concessionária, seguindo o checklist, aumenta para mim, eu creio que é verdade, aumenta a vida útil da moto, deixa a moto mais saudável. Não é à toa que o Nando Ângelo, ele tem um FZ25, acho que foi o primeiro ano que saiu a moto, e a moto está com mais de R$110,000,00. A moto está como nova, sem problemas crônicos, porque todas as revisões ele fez na concessionária da Yamaha. Então, se você tem uma moto, seja a Yamaha, seja a Honda, independente de cilindrada, se você quer, realmente, se você gosta da sua moto e você quer que ela adore muito mais, faça sua revisão na concessionária. É isso, é isso que eu tenho a dizer. Eu andei fazendo as contas e se eu fosse fazer a revisão fora, acabaria custando muito mais caro. Luan, um beijo para você, obrigado pelo seu relato, respeito o que você disse, você está completamente no seu direito de dar a sua opinião. Eu discordo totalmente de você. Primeiro que você usou o Nando, que é um querido, o Nando Ângelo, que é um produtor de conteúdo do Centro-Oeste, beijo Nando. O Nando é, eu não posso dizer que ele é patrocinado, porque eu não tenho certeza se o Nando é patrocinado. E não tem problema nenhum do Nando ser patrocinado, mas ele tem apoio de concessionária, então o Nando não é referência para isso. Eu sou patrocinado por uma concessionária Royal Winfield e ainda assim eu falo tudo isso. Então, eu não estou dizendo nem o que o Nando falou, você que citou o Nando. Então, o Nando, na minha opinião, não é parâmetro para isso, porque o Nando, se realmente... E aí, Nando, peço desculpa se você realmente não foi, e aí, Nando, se ele tiver assistido aqui, eu fiz um corte, deixa o comentário aí, Nando. Mas pelo que eu soube, o Nando, ele tem apoio de concessionária aí, e ele faz um trabalho excelente, tá? Inclusive, o Marcão sempre fala dele, quando eu estou com o Marcão, ele sempre fala do trabalho do Nando. E isso não é desqualificando, não, até porque eu fico muito chateado quando alguém fala assim, ah, porque fulano é patrocinado, qual o problema? Está fazendo um bom trabalho, ele é patrocinado. Mas o que eu quero dizer, Luan, é que isso não é parâmetro. Porque quando o cara é patrocinado ou tem apoio de uma concessionária, fica mais fácil para ele poder comprar peças, fazer as revisões. Então, para a gente que trabalha com isso e tem apoio de concessionário, é muito mais fácil falar, ah, fica aí na concessionária e tal, mas eu não sigo essa regra. Eu sempre falo, ó, fica na garantia qualquer moto que não seja japonesa. Como eu não sou patrocinado por nenhuma japonesa, minto, eu sou patrocinado por uma concessionária que tem, que vende moto Suzuki, que é japonesa. Mas ainda assim eu digo, cara, japonês até 10 mil quilômetros. Passou dos 10 mil e não teve, passou dos 10 mil quilômetros, não teve problema crônico, sai, vai para o teu mecânico de confiança, certo? Porque eu tenho vantagens, então eu não posso colocar a minha realidade como a realidade das pessoas. Não existe isso, cara. A minha realidade são os benefícios que eu tenho como patrocinado ou como o Nando, porque eu suponho que tenha o apoio de algum concessionário. Repito, ter patrocínio ou apoio não é demérito, não. É mérito do Nando. E aí vamos voltar para a sua realidade, Luan? A sua realidade é diferente da maioria das pessoas. Então quando você fala, ah, vale a pena, tal, por quê, por quê, por quê? Não, não vale a pena. Se você, você falou, ah, você seguiu o checklist, e quem te garante que o concessionário vai seguir o checklist? E a Marra e a Ronda tem os piores atendimentos. A Ronda, por exemplo, tem 1.100 concessionários. Eu te garanto, Luan, desses 1.100, 90% não sabe para onde vai. Se você comprar um Africa Twin ou uma moto de maior valor agregado e parar, em 90% você vai ter problemas. Você vai ter sérios problemas com a sua Africa Twin de mais de 100 mil reais. Eu estou dando um exemplo, porque não tem qualificação, cara. A rotatividade é muito grande, não tem padrão. Aí você pega um cabo de turma, de mecânico, leva para a Ronda Amazônia para fazer um treinamento. Quanto tempo esse cabra vai ficar? Gira muito, os caras recebem pouco, a rotatividade é grande. E aí não se consegue ter uma mão de obra coesa, consistente, para poder fazer a mão de obra. É assim com todos os concessionários Ronda e Amarra. É tudo de qualquer jeito. Então você não tem nenhuma garantia de que o cara vai seguir a regra lá, arrisca o checklist, que ele vai lubrificar caixa de direção, que a gente sabe que não faz. Os caras fazem de qualquer jeito. E aí o que é o certo? É você, o seu mecânico de confiança, o cara que você sabe que ele vai cuidar da sua moto, porque é para você. Então eu deduzo, Luan, com todo respeito, que você tem um senso muito baixo do mecânico de confiança, ou capaz de você nem ter. E é por isso que você tem essa percepção. E é uma percepção sua, particular. E você não é regra, você é exceção. Você é exceção. Porque a maioria das pessoas querem sair, porque os preços são abusivos. A mão de obra de um mecânico de confiança que vai dar mil a zero de uma concessionária é metade do preço. Às vezes um terço do preço de uma concessionária. E o cara vai fazer tudo ainda mais, porque ele sabe quem é você, porque você sabe quem é o mecânico. E ele segue checklist. Eu digo isso porque eu sempre tive mecânico de confiança. E os meus mecânicos fazem absolutamente tudo o que eu peço, ainda mais. As minhas motos têm lubrificação na caixa de direção, têm lubrificação dos cabos. Eu nunca perdi cabo na minha vida, em viagem. Eu nunca tive um problema em viagem por um desleixo do meu mecânico de confiança. Nunca tive esse problema. Então, geralmente essa percepção sua, eu repito com todo respeito à sua opinião, é de uma pessoa que tem uma baixa percepção do que é ter um mecânico de confiança. Você não tem, cara. E você é a exceção. A maioria das pessoas, quando saem da garantia, elas pagam muito menos e têm uma qualidade de serviço muito melhor do que concessionário. Principalmente quando se fala em Honda e Yamaha, que a qualidade do serviço é muito baixa. Porque tem uma coisa chamada rotatividade. Os caras estão lá, ó, girando, porque tem muita moto que foi vendida. A Honda vendeu muita moto, então os caras têm agenda. Tipo, ó, você tem uma hora para mexer nessa moto. Então o cara vai fazer tudo correndo, velho. Porque ele tem uma hora, porque ele tem uma outra lá, porque tem outra lá, porque está agendado, porque vendeu muita moto. E está tudo na garantia, certinho, seguindo lá. E o cara que está lá, que comprou um ACG, ou comprou uma Facto, ou comprou qualquer outra moto, ele está no empenho lá. Só, meu irmão, bora, libera a moto aí que eu tenho que trabalhar. E é isso. Esse é o efeito colateral de você comprar numa grande marca. Esse é o efeito colateral de você comprar numa Honda que é gigantesca, que vende muita moto, que vende milhões de motos por ano. Esse é o efeito colateral. Você tem uma qualidade de serviço péssima, e cara, e amarra e ronda. Então, por isso que eu digo, a gente tem a qualidade das motos japonesas, do controle de qualidade, tem. Até os 10 mil quilômetros, não apresentou nenhum problema crônico, saia, vá para o teu mecânico de confiança, se você tiver um mecânico de confiança. Que eu acredito, Lão, você não tenha. Porque para você ter uma percepção de estar seguro nas asas da asa de frango, isso é muito, na realidade, do picolé de chuchu, né? Você é muito inocente, cara. Você é muito inocente, com todo o respeito, Lão. É muita inocência da sua parte achar que vale a pena ficar até o fim da Yamaha cobrando três vezes o valor de um mecânico de confiança que vai fazer absolutamente igual e melhor do que uma empresa que está lá cobrando do mecânico lá no cangote. Ó, meu irmão, é uma hora. Termina essa coisa lá. Uma hora. Pega logo outra moto. O cara, às vezes, ele queima etapas. Que garantia que você vai ter que o cara vai fazer um serviço de qualidade? Zero. Nenhuma. Porque ele tem rotatividade. Ele precisa girar. Então, não. Não, Luan. Te desafio. Tire sua moto da garantia aos 10 mil. Leve para o mecânico. Se você tiver, porque eu já vi que você não tem. Se um dia você conseguir um mecânico de confiança, se você volta para cá, um dia, se você realmente tiver culhão para chegar e dizer assim, pô, você tem razão, cara. Você vai ver outro mundo e o quão você é inocente em relação a isso. Não. Não é bom. É caro. Agora, para qualquer outro tipo de moto que não seja japonesa, tem que ficar na garantia. Por quê? Porque não há confiabilidade no controle de qualidade que uma japonesa ainda tem. Mesmo sendo a Honda, mesmo sendo a Yamaha, mesmo sendo o motor de plástico da Honda. Mas a sua realidade, Luan, é exceção. Você é uma minoria, é um tracinho do que os brasileiros pensam. Manutenção de moto de baixa cilindrada no Brasil é cara e de baixa qualidade. Essa é a realidade do brasileiro. O brasileiro não tem dinheiro para ficar pagando. Isso que você acha que está tudo certo, está ótimo. E quanto mais tempo empurrar, melhor para você ficar protegido debaixo das asas, da asa de frango ou do picolé de chuchu. Esquece isso, Luan. Quer uma dica? Busque um mecânico de confiança e se liberte disso, cara. Você vai ver o quanto você vai economizar e ter uma melhoria na qualidade. Porque eu já te dei todos os argumentos. Rotatividade. Muita rotatividade de mecânicos. Não tem padrão. Eles dizem que tem padrão, mas não tem. E eles precisam girar, todo dia. Ó, meu irmão. É pressão em cima do mecânico. Bora, meu irmão. Libera essa moto aí porque tem mais 10 para hoje. E o cara está lá doidão. Enquanto a oficina do seu mecânico de confiança ele vai dizer assim, ó, meu irmão. Não aperte minha mente, não. Eu vou lhe entregar a moto no dia tal. Vou fazer bem feito. É diferente, cara. É diferente. E você vai pagar menor, um preço menor, uma qualidade muito maior. E às vezes até com os mesmos itens, os insumos, né? Para você colocar na sua motocicleta. Então você tem uma percepção muito baixa do que é sair de uma concessionária. Desafio você é sair, tá? Para você mudar esse seu jeito de pensar. que não é a realidade do brasileiro. Que não é a realidade do brasileiro.